Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre esses direitos e deveres individuais e coletivos, aparece pra gente o parágrafo segundo do artigo 5º, e ele traz a seguinte recomendação. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Bom, o que a gente extrai dessa leitura, desse nosso parágrafo segundo? Primeiro ponto importantíssimo. Grifo que os direitos expressos nesta Constituição não excluem outros, não excluem outros. O que a gente mata aquilo? Na realidade, a nossa Constituição traz uma cartilha enorme, extensa de direitos, mas o texto constitucional não esgota o assunto. Nem todos os direitos são previstos na Constituição. Obviamente, a Constituição traz muitos direitos, mas não traz todos os direitos. Essa é a recomendação principal que a gente tira daqui. E nessa linha de raciocínio, concluímos que essa lista de direitos apresentada na nossa Constituição é uma lista exemplificativa. Não devemos entender a lista como uma lista taxativa, ou em algumas provas, assim examinadores apontam, uma lista exaustiva, ou até mesmo, quando num perfil mais criterioso, questões em campo, uma complexidade maior, uma lista de números clausos. Não, nada disso não é taxativa, não é exaustiva, não é uma lista de números clausos. Anotei. A nossa lista de direitos é uma lista exemplificativa. Lista exemplificativa de direitos. E a ideia de ser uma lista exemplificativa é que, não taxativa, não taxativa, não exaustiva, nada disso, é justamente entender que outros direitos podem ser agregados a estes apresentados na Constituição. Interessante que, na leitura, na complementação da leitura, o Constituinte diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição eles não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela lutados. Obviamente, o Constituinte, quando desenhou a nossa Constituição, quando formulou essa literatura constitucional, o Constituinte apresenta para a gente um regime democrático garantidor de liberdades, e a gente falou muito sobre democracia, a nossa democracia participativa, a nossa democracia representativa, quando estudando os princípios fundamentais, essa linha de raciocínio, novos direitos podem ser agregados à Constituição, oriuntes, muitas vezes, de emendas constitucionais. Todavia, quando da pretensão do Constituinte derivado, derivado reformador, aquele que altera a Constituição por meio de emendas constitucionais, há de se respeitar os princípios previamente adotados pelo Constituinte originário, há de se respeitar o nosso regime democrático. Então, a ideia é, novos direitos podem chegar por meio de emendas constitucionais. Um exemplo está aqui, se eu voltar aqui o nosso slide, eu tenho um inciso 79, e nesse inciso 79 nós temos, e é assegurado nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Esse inciso 79 não é uma redação original da Constituição de 88, assim como o CEC 78, a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, a gente verifica nessa linha aqui, essas informações, que a proteção de dados, direito fundamental, e a razoável duração dos processos, sejam eles processos judiciais, sejam eles processos administrativos, foram orientações inseridas por meio de emendas, emendas constitucionais. Esse inciso 79, inclusive, é muito recente. A gente viu o inciso 79 surgindo no início do ano de 2022, para você perceber a importância de encontrarmos essas recomendações. E isso simplesmente afirma ou reafirma termos uma lista exemplificativa. Nem todos os direitos estão na Constituição, novos direitos podem ser inseridos por meio de emenda. De novo, mais importante, levarmos em consideração os princípios, os preceitos, o regime adotados pelo Constituinte originário. Mas, para mim, essa parte nem é a mais importante. Sim, essa interpretação é importante, mas não é a mais importante que a gente consegue matar, tendo como parâmetro o parágrafo segundo. Para mim, esse ou em diante aqui é algo muito importante, quando a gente verifica que novos direitos podem também ser agregados por meio de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E aí a gente leva em consideração que o Brasil é signatário, sim, de vários tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Os direitos humanos. Olha, é muito importante nós levarmos em consideração o que seria direitos humanos, ou o que seriam os direitos humanos. Muita gente tem uma dificuldade muito grande. A gente visualiza no dia a dia, no cotidiano, o pessoal falando sobre direitos humanos de uma maneira um tanto quanto informal demais, ou até mesmo de forma discriminatória, não sei se seria a melhor palavra, mas isso acontece muitas vezes pelo fato de não saberem genuinamente o que são direitos humanos. E aí a gente lembra de uma coisa. Quando nós estudamos princípios fundamentais, o primeiro título da Constituição, quando nós matávamos, conversávamos sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, aqueles cinco incisos que estão no artigo primeiro, o terceiro fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Eu aproveito esse momento justamente para trazer a primeira anotação que entra em seu caderno. O princípio da dignidade da pessoa humana, nós já havíamos falado, isso é o princípio basilar dos direitos fundamentais. É o princípio basilar dos direitos fundamentais. E quando nós falamos desses direitos fundamentais, quando nós falamos desses direitos fundamentais, aparece a dignidade da pessoa humana. Bom, vamos lá, vou entender isso aqui. Direitos fundamentais são desdobramentos, desdobramentos do princípio da dignidade da pessoa humana. Só que eu também preciso te mostrar, te dizer, que os direitos humanos, os direitos humanos, também se apresentam como desdobramentos do mesmo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, preste bastante atenção. Vou ter que trazer um exemplo, né, de um ato internacional muito importante nessa conjugação. Por exemplo, quando nós falamos... Oi, alô. Ah, então beleza. Tá, show de bola. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu. Tratar da declaração universal dos direitos humanos. A declaração universal dos direitos... Eu vou voltar à parte dos direitos fundamentais. Espera aí. E tendo como parâmetro os direitos fundamentais, fazendo esse link, a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, qual é a relação? Direitos fundamentais... Direitos fundamentais são desdobramentos desse princípio. Tudo bem? Até aqui. Só que eu também preciso te dizer que os direitos humanos também se apresentam como desdobramentos desse mesmo princípio. Eu vou ter que trazer um exemplo de um ato internacional muito importante no nosso cotidiano, que é a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro ato internacional sobre essa ramificação de direitos humanos, um ato que buscou efetivamente internacionalizar direitos humanos. Esse ato nasce três anos após a criação da ONU pela Assembleia Geral das Nações Unidas precisamente no dia 10 de dezembro de 1948 em Paris. E ali a gente encontra 30 artigos nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. 30 artigos. Bom, vamos lá, vamos entender isso aqui. Dentro dos artigos nós temos liberdade de locomoção, nós temos liberdade de credo religioso, vedação à tortura, falando sobre remédios constitucionais, temos informações sobre direito de propriedade, sobre direito de nacionalidade, fala sobre educação, fala sobre direitos políticos. Então você percebe que na conjuntura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os exemplos que eu citei aqui são exemplos que também encontramos na Constituição, na nossa Constituição de 1988. Aí alguém poderia dizer, ah, então você está querendo me dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve como parâmetro os direitos fundamentais apresentados na nossa Constituição, mas o contrário. Os direitos fundamentais traduzidos no nosso texto constitucional que na realidade tiveram como parâmetro a Declaração Universal dos Direitos Humanos e alguns outros tratados internacionais que versam sobre a matéria. Perceba, tratam do mesmo conteúdo, ambos desdobramentos do mesmo princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ah, então não há diferença? Há diferença, mas a diferença não está no conteúdo, na matéria. A diferença, ela está na aplicabilidade, porque quando tratando dos direitos fundamentais, nós verificamos aplicabilidade nacional. Aplicabilidade nacional. Os direitos fundamentais são apresentados em Constituições e terão aplicabilidade no território daquele determinado Estado soberano. Os direitos humanos, por sua vez, já apresentam para a gente aplicabilidade universal. Então a gente está verificando aqui facilmente que nós temos na realidade desdobramentos do mesmo princípio, mas com aplicabilidades distintas. É por isso que tratados internacionais versando sobre direitos humanos podem agregar valor aos direitos fundamentais apresentados na nossa Constituição. Isso mais uma vez, mais uma vez, ratifica a ideia que a nossa lista de direitos prevista na nossa Constituição não é uma lista taxativa, não é uma lista fechada, não é uma lista exaustiva, é uma lista aberta, é uma lista exemplificativa. Bom, fizemos essa correlação, e aí me aparece o parágrafo terceiro do nosso artigo quinto. Queria que você anotasse essas informações, essas informações são extremamente importantes para todos nós, só que o parágrafo terceiro vem e traz mais alguns valores sobre esses mesmos tratados internacionais sobre direitos humanos. olha o que nós encontramos aqui. Parágrafo terceiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, dois turnos, três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Perceba que o parágrafo terceiro ele traz para a gente os tratados internacionais tendo que passar por uma aprovação, por uma confirmação do nosso Congresso Nacional. Bom, nitidamente, na interpretação, nós verificamos que os tratados internacionais eles não são criados pelo nosso legislador, pelo nosso poder legislativo, mas eles devem ser confirmados pelo nosso legislador, pelo nosso poder legislativo. Aí eu te lembro um detalhe, não faz parte desse conteúdo nesse momento, mas quando nós estudamos as competências do Presidente da República, artigo 84, inciso 8, nós encontramos que compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados e convenções internacionais, Presidente agindo como chefe de Estado, representando a soberania da República Federativa do Brasil, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E aí a gente vem mais uma vez para o quadro para fazer mais uma anotação. Essa anotação aqui, as equiparações as equiparações dos tratados internacionais. Cuidado com esse bate-papo, só que é extremamente relevante para a gente. Começa assim, em regra geral, em regra geral, os tratados internacionais eles são equiparados às leis ordinárias federais. Eles são celebrados pelo Presidente da República e sujeitos ao crivo do nosso Congresso Nacional. E quando falo crivo do Congresso Nacional, esse tratado internacional que tem força de lei, uma lei, uma norma infraconstitucional, ato normativo que está abaixo da Constituição, devem passar pelas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, as duas casas do Congresso. A exigência de um único turno de aprovação e a maioria mais fácil que tem, a maioria simples, que é aquela maioria que a gente costuma dizer metade mais um daqueles que estão presentes naquela determinada sessão de deliberação, aquela determinada sessão de votação. O que é engraçado, eu tinha estudado isso de uma outra forma. Eu tinha estudado isso aqui duas casas, dois turnos, três quintos. Não é isso? Calma. Por enquanto, ainda não. Porque a gente está tratando dos tratados internacionais que têm força de lei. Esse tratado, ou essa equiparação, é equiparação regra. Tá? Quando a gente vai lá para o parágrafo terceiro do artigo quinto, aquele que a gente acabou de ler, nós verificaremos um outro tratado. E são os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Aí o cuidado que você tem que ter. Esses tratados, esses aqui, acabam... Olá, meus amigos! Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. E quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas e Rio Verde. Então, clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção! Nossos cursos, nós temos oito, nove cursos a partir de vinte reais. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos três conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... São dez parcelas de vinte reais. Curso aí para técnico administrativo educacional área da secretaria dez de trinta e cinco. Ajudante administrativo dez de trinta e cinco. Fiscal de postura dez de trinta e cinco. Fiscal de tributos dez de trinta e cinco. E, claro, a nossa cereja do bolo professor de pedagogia dez de trinta e cinco. que, inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concurso, para quem não conhece a Lá Concurso, Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Agil lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia vinte e oito para gravar completasso o quê? A parte de conhecimentos específicos que é a parte pedagógica. Está certo, meus amigos? Então, venha estudar conosco aqui na Lá Concurso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.